Ele fica levemente rosado na unha. Eu botei na segunda câmera, botei. O fio é da pula na minha segunda câmera, que é o meu dedo. Oh! Oh! Por que que menu do jogo dos jogos da Nintendo são sempre assim tão gostosos? Olha a musiquinha que o negócio já vem. Ficou demais, zi. Falei o mal com esse X de ligar pelos 24, meu amor.